Bom, gente, que dê a manteiga? Passa aí pra mim. Eu vou pôr um pouquinho de azeite. Ó, risoto é molezinho a fazer, viu? E um pouquinho de manteiga aqui, nessa panela, pra gente começar o risoto. Eu gosto de fazer o risoto em panelas maiores. Então, eu já posso mudar de panela aqui, diretor, passar pra uma maior? Ah, eu vou mudar. Porque eu acho, sabe o que que é? É que aquele arroz arbóreo, né? Arroz especial pra risoto. Vai apagando lá, tá, Lu? Ele é um pouquinho mais caro. Não vou dizer que é muito barato, mas não é, não. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, ele é gordinho assim, tá vendo? Porque ele tem mais amido e ele cresce muito. Esse, realmente, outros também não. Mas você não precisa lavar. Não lava esse arroz antes de pôr na panela. Então, pega aí uma panela maior. Aqui eu coloquei azeite e manteiga. Vamos colocar aqui. Cebola. Vou colocar mais, porque eu gosto de cebola. Um bocadinho só de alho. Tem gente que não coloca no risoto, sabe? Eu gosto. E aqui você coloca o arroz. A receita vai estar prontinha. Como eu ainda não escrevi o modo de fazer, hoje vai ser um pouquinho mais tarde. Cadê o arroz? Faço o arroz aqui. Quando a manteiga, você notar que a cebola, tá? Será que dá pra perceber? Qual é o ponto da cebola, né? A cebola fica com esse brilho. Ela vai ficando mais transparente. Tá na hora de colocar. São duas xícaras, né? Isso. Que você separou pra mim? Aqui eu tenho duas xícaras do arbóreo. Contando que eu acho que aquela caixinha dá umas seis. Bom, em casa, pelo menos, ele rende muito. Dá pra você fazer... Com umas quatro pessoas, uns três risotos diferentes. Acho que dá, não dá, Lu? Dá, né? Dá. Hoje eu vou fazer de bacalhau e eu queria mostrar aqui por quê. Esse bacalhau, você tá vendo, ele já tá até pré-cozido. O bacalhau, no risoto, você vai comprar aquelas lascas. São umas bandejinhas assim. Outro dia eu vi no supermercado, não tá tão caro. Tá custando 14, 16. E com uma bandeja você faz, entendeu? Porque é bacalhau, mas é bacalhau mesmo, não é primo não. Mas é bacalhau em lascas. Você vai demolhar, vai deixar ele lá na geladeira, trocando a água, tirando o sal. E depois, ele já tá em lasquinhas, você vai só dar uma ferventada, tá? Esse fogão aqui tá forte? Tá. Esse fogão eu só conheço assim de longe, porque eu nunca atuei ainda aqui nele. Dá pra aumentar? Aumentei. É bonito, né? Esse fogão. Vamos deixar pegar bem, porque o problema de cozinhar, eu acho, pelo menos, da comida não ficar boa, é falta de tempero, falta de tempo, falta de cuidado. Tem gente que não deixa refogar nem a cebola, nem o alho e já bota, bota tudo frio. Ih, a comida fica uma porcaria, não fica com gosto não. Cozinha, ó. Pra cozinha tem que ter tempo. Aqui já dá pra colocar o vinho. Então, todo risoto pede um cálice, uma taça de um vinho branco seco de boa qualidade. Não é que é pra pôr na comida, você vai comprar o mais barato do supermercado. Não vai dar muito certo, não. Então, vamos colocar o vinho. E aí já sobe um sabor bem especial aqui. Gente, eu queria mostrar pra vocês essa panela aqui com o caldo. Deixa eu dar uma fuçada aqui, pro pessoal ver. Tá vendo? Aqui tem o quê? Pedi pra Lu falar lá que essa, ela fez lá. Eu ponho o que tem na geladeira. O que você colocou aqui, Lu? Aí tem alho poró, salsão. Tá, um pedaço de alho poró, salsão. Alho poró, salsão, cenoura, cebola. Cenoura, cebola. Você põe assim, os legumes que você tiver em casa, porque ele é bem mais gostoso, menos gorduroso. Vou falar, né? Um patrocínio programa, mas se patrocinasse também eu não ia nem querer o patrocínio. Porque aquele tabletinho é muita gordura pra ele ficar assim, prensado. Então, aqui vai ser mais natural, sem gordura. Agora, eles vendem também aquele em pozinho. De pozinho é melhor. Risoto é isso, gente. Colocou aqui. Não estou colocando sal. Por quê? Porque o caldo deve ser salgado. Quando eu faço risoto de bacalhau na minha casa, eu já faço caldo a partir daquela água em que eu fervo o bacalhau. Que ela já fica salgada e fica mais saborosa, tá? Então, aqui não vai sal. O caldo tem que estar com sal suficiente pro seu risoto ficar gostoso. E aqui é assim, ó. É legal fazer na frente dos amigos, porque o risoto não espera. A gente espera o risoto. Risoto não espera ninguém, viu? Risoto fez, comeu. Se sobrar, depois você tem que pôr... Faz um pouco mais de caldo, porque se sobrar você tem que ficar colocando um caldinho nele. Isso aqui é até gostoso de fazer. Porque você faz... Tem uma cebolinha aqui que queimou um pouco mais. Um pedacinho de cebolalhau aqui. Cata ela. Pra cá, sai daí. É legal porque você pode ir conversando, né? Fazendo o risoto e batendo um papo. Risoto é só isso. Eu acho tão fácil fazer o risoto. E sabe o que você pode fazer? Vou te dar um toque. Você vai colocando aqui, porque ele pede bastante caldo. Aí vai mexendo. Você tem que ficar por perto, tá? Esquece da vida. Bota uma tacinha de vinho lá, vai tomando. Aí, eu falei que ele solta muito a medo. E solta mesmo. Você vai mexendo. Daqui a pouquinho, um pouquinho mais de caldo. E você pode pré-preparar. Ou seja, você deixa o risoto quase cozido. Assim, bem al dente ainda. E para. Quando o convidado chegar, você começa daí. Eu vou mostrar. Você tem um aí pra mim? Pega aí. Eu vou mostrar. Agora, olha o que eu falei, né, gente? O Paraíba, São Paulinho, né, hoje, hein? São Paulo e Palmeiras. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão, hein? Olha aqui. Palmeirense que me desculpe, mas eu tenho que torcer pro meu time. Agora, dá uma olhada aqui nessa panelinha. Mostra aqui. Aqui dentro da panela. Aqui, ó. Por que o meu risoto estaria tão branquinho? Olha, esse óleo meu. Olha o meu aqui no fogão. Mostra aqui o meu. Um moreno, o outro branquinho. Eu posso saber, porque esse que você parou no ponto de eu continuar, tá moreninho assim? Olha aqui, ó. O meu banquinho, banquinho. Eu tenho todo moreno. Por quê? Ah, porque eu dei uma queimadinha. Você deu uma queimadinha? Ah, eu não quero esse queimado. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui e vai mexer esse risoto, que eu tenho que comer essa casquinha de siri. Tá vendo como a cozinha? Aí, é como criança, viu? Desviou o olhar, pronto. Já era. Alguma coisa já aconteceu. Toma cuidado quando você for pôr o caldinho aqui, pra não colocar, ó. Tá vendo, ó? Daqui é do alho poró. Porque senão vai ficando feio. Olha, Lu, se você, minha filha, quer abaixar um pouquinho o fogo? Se você queimar isso daqui, você vai ter. Você não desgruda os olhos daqui. Porque eu vou começar a casquinha de siri. Acho que eu vou chamar o Botini antes. O que você acha? Então, vai mexendo aí. Daqui a pouco tem casquinha de siri. Acho que vai dar tempo de fazer. Deixa eu ver se a Luana, que colabora com a gente... Você fez o Gastronomia, né, Luana? Fiz. Pois é. E deixou queimar o risoto. Que vergonha, viu? Eu vou te contar. Você gasta dinheiro com o filho pra fazer faculdade? Pra isso, né? Vai escrever uns garranchos. Ô, Lu, qual é o nome da tua mãe? Dalva. Dona Dalva. Olha aí, a senhora gastou dinheiro. Faculdade de Gastronomia é cara. Pra essa menina, ela queimou o meu risoto, dona Dalva. Dá um puxão de orelha nela quando chegar em casa, tá? Deixa eu ver aqui, querida. Como que tá indo aí. Pois mais caldo do que devia, só pra eu ganhar tempo, né, Lu? Fala sério. É, pra eu falar. É, aos pouquinhos. Olha quando você pôs aqui. Bom, mexe aí que eu vou começar a casquinha de siri. Agora tá uma... Aqui tem de tudo, né? Onde que tá minha casquinha de siri? Jesus do céu. Ó, casquinha de siri é molezinha a fazer. Eu só tô separando os ingredientes daqui, o azeite. É, até que seria... Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr... Gabriel, pera um pouco. Enquanto eu refogo. Aqui tem duas colheres de sopa de azeite de dendê. Bom, né? Só duas colheres, viu? Porque pra quem é paulista, assim, a azeite de dendê, às vezes, não cai muito bem. Não dá muito a acostumar. Mas um pouquinho é gostoso. Aqui a casquinha de siri... Pera aí, vem um pouquinho pra lá. Deixa eu pegar um... A casquinha de siri que eu te falei, ela vem prontinha. Vem limpinha. Aqui tá a casquinha de siri. Você já vai comprar assim, então... Problema nenhum, né? Ficou bem fácil fazer casquinha de siri. Deixa ela aqui do meu lado. Antes, eu vou dar uma refogadinha aqui, ó... Na cebola. Como é que tá indo aí, Lu? Deixa eu pegar uma colher. Eu não gosto muito dessas colheres chatas aqui. Mas eu vou usar. Eu gosto mais da tua. Não vou usar, não. Troca comigo. Essa daí é meio ruim, eu acho. Aqui, ó. Ai, gente, casquinha de siri é tão bom, né? Gostoso demais. Aqui vai ficar dourando. Enquanto doura, nós vamos pro intervalo, tá? E eu já volto. O nosso risoto nós estamos fazendo em tempo real. É risoto de bacalhau. Olha que um negócio aqui chique hoje. É que o preço melhorou, viu? A bandejinha de bacalhau tá custando bem menos que meio quilo de carne moída. E ainda tem essas casquinhas aí. Ah, essa casquinha, você tem assim, ó... Que é porcelana. Muita dona de casa ganhou. Quando casou, tem. Você pode comprar assim, descartável. E não vai deixar de fazer casquinha de siri, porque não tem a casquinha. Põe a carne de siri em outra coisa, tá? Como vou te contar. Lerê, lerê. Vamos trabalhar, Brasil. Olha aqui, ó. Nessa frigideira... Hum, tá gostoso, tá cheiroso esse azeite de vendê. Eu já tenho aqui azeite, alho e cebola. Pra quê? Vocês vão saber já, já. Já vou fazer logo os dois juntos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes eu não acredito, né? Mas eu vou falar. Às vezes eu venho trabalhar, eu saio da minha casa, assim, sete, sete e pouquinho. Eu já deixo feito arroz, feijão. Você acredita? Cedo? Você já me contou uma vez. Ah, já? Já. Sei, será que eu tô ficando com a alzinha? Jesus do céu. É verdade, então. Tá vendo que eu não menti. Você tinha cozinhado feijão com linguiça. Eu falei, nossa. É, é. Faço, faço cedo. Levanto cedo. Enquanto eu vou fazendo o cafezinho, já vou fazendo o almoço também. Aqui, gente, o que que eu tenho? Duas colheres nessa panelinha. Duas colheres de azeite. Duas colheres de azeite de dendê. Alho e cebola. E aqui, acabei de colocar a nossa casquinha de siri. Às vezes, eu falei que eu conversei no Espírito Santo com as catadoras e as desfiadeiras de siri, aquelas que desfiam, e o de siri tem que ser bem desfiadinho mesmo. Você tá vendo que aqui, você pode fazer isso até antes, viu? Agora, o siri você põe direto. Você não precisa ferventar como o bacalhau, não. que a gente fez. Como é que tá o risoto aí, Lu? Tá quase. Quase? Hoje, fazendo aqui pra vocês, o risoto de bacalhau, a Lu continua lá mexendo, vai pondo caldinho, vai devagar mesmo, né, gente? E é assim, não dá pra sair e atender telefone. Aqui que eu tenho o azeite, o alho e a cebola. É para dar um sabor a mais ao nosso bacalhau. Aliás, só a bandejinha de bacalhau com esse alinho, com essa cebola, fica tão bom que já dá uma mistura, viu? Fica gostoso pra você comer assim. Parece que esse meu fogo tá tão devagar. Ontem, enquanto eu fico vigiando aqui, deixa eu falar do RedeTV Plus, porque hoje até aqui não tá muito frio, não. Mas o inverno chegou, tá meio frio por aí, só que aqui na RedeTV, não. Na RedeTV não para de esquentar. Acredita que tem mais uma promoção da RedeTV, do nosso RedeTV Plus? É Inverno da Sorte. E é da sorte, hein? Ganhar muitos prêmios, todos os dias tem sorteio. E mais, sabe o que você pode ganhar também? Uma Mercedes! Vai ficar linda, linda, linda na sua garagem, eu tenho certeza. Como é que você tem que fazer? Se você não parou de assinar e já participava, que bom! Você tá com muitas chances e fez muito bem. Porque na vida, a gente tem que aproveitar, sim, né? O que ela oferece, não perder oportunidade, mas acreditar. Ter fé e acreditar na sorte. Agora, se você, por algum motivo... Passa a pimenta, doendo. Por algum motivo parou de assinar, você tem que continuar assinando, amigo. Volta a assinar aí rapidinho, porque você não vai perder a chance de ganhar, não é? No RedeTV Plus. Como eu falei pra vocês, todos os dias tem sorteio agora. Como é que você tem que fazer? É tão fácil, você tem que, pra aumentar as suas chances de ganhar, quanto mais você assina, isso mais acontece. Você tem que apontar agora a câmera do seu celular para esse QR Code, que está aqui na tela, ao meu lado. Faça isso agora. O precinho da assinatura, ó, você já sabe, é bem pequenininho mesmo. O que você faz com menos de 75 centavos por dia? Assina, assina o RedeTV Plus e ganhe carros e muitos prêmios. Você pode fazer isso usando o Pix, qualquer cartão de crédito. Se for cliente da Caixa, pode usar o cartão virtual e pagar no débito. A única coisa que você não pode fazer é ficar fora dessa promoção. Gente, aqui vocês viram, eu acrescentei pimenta e sal no Siri. Daqui a pouco eu vou provar, ver como está. Na panelinha ali, que tem o alho e a cebola, chegou a hora de entrar o nosso bacalhau. Que é lógico, lascas, normalmente já vem sem espinhos. Aqui ele está meio frio, na sua casa, como você vai fazer na hora, ele vai estar mais quentinho, vai estar bem melhor, tá? E eu gosto de dar uma refogada nele. E não jogar simplesmente no arroz, porque eu acho, no risoto, que ele fica bem mais saboroso. Eu peguei uma frigideira pequenininha demais. Mas esse risoto fica bom, bom, bom. Recapitulando, caldo de legumes, arroz arbóreo, com alho, pimenta, cuidado aqui, hein? Já passou. Já está bom. Já? Você desligou? Desliguei. Porque ele está pegando, tá? Esse é o ponto. Pode tirar essa panela daqui pra mim? Da frente, por favor. Aqui, ó. Essa colher também é meio ruim, meio mole. Essa também era de arroz, não tem problema, não. Aqui ele está no ponto. Você não pode deixar o arbóreo também muito, muito mole. Que risoto não se come assim, mole, desse jeito. Passa a salsinha pra mim, por favor. Aqui o nosso bacalhau. Que vai ganhar agora uma chuva de salsinha. Deixa ele pegando um gostinho aqui. Nessa hora, risoto pronto, ok? O arroz arbóreo cozido. Aqui eu poderia ter shimeji temperadinho nessa frigideira onde eu tenho o bacalhau. Aqui eu poderia ter siri, aqui eu poderia ter palmito temperadinho ou direto na panela os queijos. Ou seja, dá pra fazer de várias maneiras. Casquinha de siri, duas colheres de azeite, duas de azeite de dendê, alho, cebola, siri. Tá na hora de entrarmos aqui. Com um pouquinho de pimentão, como vai ao forno, o pimentão vai amolecer lá. Tomate picadinho, sem semente. Sem a pele também, pra ficar mais bonito, tá bom? E para ficar bem colorido. Prova o sal desse siri pra mim, por favor, Luana. Porque eu já vou levar o bacalhau pra gente finalizar o risoto. Aqui, ó, o arroz no ponto vai receber o bacalhau, como receberia outro ingrediente que você faria. Nunca mais você vai deixar de fazer risoto, porque é muito fácil, é muito simples, é muito gostoso. E olha como cresce. Eu vou precisar de uma vasilha depois pra colocar esse risoto, tá? Que já tá prontinho. No siri, uma pimentinha. Salsinha. Passa o leite de coco pra mim, mãe. Leite de coco. Combina muito? Tá bom de sal? Tá bom. Tá? Uma chuvinha. Só uma chuvinha, pra dar uma secadinha aqui. De farinha, de trigo. Ficou bom o sal, então? Ficou. E tá pronto. Esse vai ao forno. Eu vou pedir pra Lu fazer esse favor pra mim, enquanto eu finalizo aqui o risoto. E na manteiga. Você põe um queijo em cima, tá? Tá. Encher as casquinhas. Vai rápido, viu? Que o programa tá quase acabando. Aqui, ó, manteiga. Porque quando você coloca... Deixa eu desligar esse fogo aqui, que o gás tá muito caro. Vou lavar essa daqui. Quando você coloca, gente, manteiga no risoto no final, o que que acontece? Dá um brilho. Fica muito bonito. Então, você sempre deixa a manteiga pra finalizar o seu risoto, tá? Poderia pôr umas azeitonas pretas? Sim! Olha que gostoso. Aqui, o queijo. Cuidado com o sal nesse daqui do caldo, hein? Você pode pôr 100, 150, até 200 de queijo e tá pronto o risoto. Gostoso! Vou te comer! Vou colocar aqui pra colocar. Olha o queijinho puxando, hein? Gostoso! Prontinho o risoto. Aí, amanhã vai ter um desfile do Arthur Kalimann, aqui no programa, de noivas. lindo, lindo! E roupas para mães de noiva, viu? Ih, será que eu gastei todo o queijo? Não, ainda tem um pouco aqui. Tem mais aqui. Tem, né? Vamos pôr aqui. Aqui um queijinho por cima, né? Tá pronto o risoto, gente. Ó, Cláudia. É isso, tem que comer na hora. Vamos mostrar aí, Lu, o que que você fez. Fala aí. Risoto tá pronto. No caso, é só pra encher a continha. Aqui, ela encheu, né? Colocou a... Você viu como ele fica bom, ó? O refogadinho? Em casa, você deixa um pouquinho mais pra ele ficar mais sequinho. A casquinha... Cheirosa. A casquinha de siri. E tá tudo prontinho aqui, né? Tá cozido o siri. Então, no forno, é só pra derreter esse queijinho. Tem lá, não? Tem. Então, pega lá pra gente, tá? E olha como sobrou na panela. Então, vai dar com meio quilo de casquinha de siri, da carne de siri, dá pra você fazer muitas. Aqui, ó, sobrou um monte. Já tem dois, quatro, seis. Isso, põe pra cá. Tá aí, gente, a nossa receita de hoje. Vocês gostaram? Gostaram ou não? Sim! Fala alguma coisa aí. Olha, acho que isso daqui tá quente, vai. Acabou, tá quentinho. É assim que eu me queimo em casa, sabia? Olha aqui, ó, queimado na cozinha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá quente, tá quente, tá quente. Muito obrigada! Muito bem, Clonete! Olha aí a receita! Ficou gostoso, não ficou? Ficou. Eu acho que tá bem gostoso. Tá aqui, ó. Sugestão, entrada, uma casquinha de siri. Nossa, deu uma sapecadinha no forno, essa aqui é verdade. Que a gente se estranhou aqui, ela pode ser menos sapecada. Mas ela é gostosa. Aí você pega lá a sua casquinha, ó, pá. Vou dar essa pra você. pode comer. E um belo risoto. Quem não gosta? Eu gosto muito, então vou me servir, tá bom? Aqui um pratinho pra entrada, esse do prato principal. Gente, super obrigada pelo carinho, pela audiência. Meu risoto, ó, ó, o queijinho de bacalhau e tchau, Brasil, que eu tô indo embora!